Outro caso violento também no Vale do Aço, onde um homem de 36 anos foi preso, suspeito de participação na morte de Amanda Costa Henrique dos Santos, de 23 anos, que segundo o boletim de ocorrência, usava o nome social de Rafael. A ação criminosa, Alessandra, foi registrada na cidade de Timóteo. Então, Saulo, conforme as informações da polícia militar, do boletim de ocorrências, a vítima foi encontrada morta na garagem de uma casa e ela foi morta por disparo de arma de fogo. Conforme ainda essas informações, a residência onde essa vítima, que utilizava o nome de Rafael, buscou abrigo, era próxima ali onde ele foi abordado inicialmente pelos criminosos. A polícia acredita que ele teria sido abordado na rua e então, para fugir, depois de ter sido alvejado, entrou nessa residência onde morreu ali. Essa pessoa, essa vítima, ela teria, estaria sofrendo ameaças, assim como a família, é a tese que a polícia trabalha e o suspeito tem 36 anos e em razão de provas e depoimentos, ele foi preso em flagrante. Saulo, é com você.